Música Moço, chegamos aqui, mas parece que tem dois, dois sinalizadores E agora, o que a gente vai fazer sobre isso? Batista, o que você acha? O que a gente faz? Então, a gente vai ter que ir atrás dos dois localizadores Porque cada localizador vai ter um código E juntando esses códigos a gente vai conseguir a salvação Ah, se eu não me engano, a gente conversou hoje de manhã no rádio com o General E ele falou exatamente isso Cada um, Mike, dos códigos, dos dezesseis códigos que a gente tem que procurar Que tá demarcado pelos localizadores Juntando os dezesseis, forma uma senha Com essa senha, a gente consegue abrir uma espécie de cofre, um quarto, uma sala A gente não sabe muito bem o que, mas enfim, vai levar a gente a salvação Vai ter algum equipamento ou algo que vai salvar a humanidade, moço Então é isso que a gente tá atrás, entendeu? Então vale a pena a gente pegar todos, né? Então os faltam mais quatorze Sim, mas também tem que tomar cuidado com os seguidores do Tesla Talvez eles estejam lá embaixo Ainda mais com, enfim, esse cara ali Enfim, esse lugar é meio bizarro E esse cara aqui, todo machucado Pelo jeito, ele deixou algumas armas aqui, ó Deixa eu ver Pera, tem coisa aqui? Tem, tem uma doze, algumas balas, granadas Tem granada? Eu vou pegar uma granada, Mike A Glock eu não preciso, pode pegar, tá? Eu tenho já algumas aqui E ele também deixou uma coisa muito suspeita Tá, pega muita bala de doze Ele deixou isso aqui, ó Um laptop Tem um degente de alguma nave dentro dele Será que isso aqui é algum sistema de... Oita Caraca, fazendo barulho Não mexe nisso, deixa isso aí de lado Batista, seguinte Você tem um sinalizador aqui também É, então Como que a gente vai fazer então agora? O que a gente vai fazer? Qual que é o plano? A gente tem algum plano? Então, eu acho que o melhor Porque a gente não tem muito tempo A qualquer momento, se você perceber Aqui foi protegido Ou seja Pode ser que venha alguém Pode ser que tenha alguém aqui Então a gente precisa fazer uma coisa rápido Mas enfim, tem um problema São dois localizadores E a caverna, pelo jeito, é bem grande Se a gente for lá pra baixo Ela é bem grande Nossa, olha E a gente não sabe muito bem o que tem lá embaixo Eu acho que eu tinha uma ideia Qual? E se for dois grupos? Eu, você, o Batista e o JV E cada um pega um núcleo Você topa, Batista? Eu acho que é o único jeito Pra ir mais rápido Ó, a gente conversa por rádio O que você acha? Qualquer coisa você manda uma mensagem de rádio pra gente E responde você na hora Eu acho que não vai ter problema de interferência Enfim Vamos torcer pra não ter, né? Vamos torcer então Vamos descer já? Vamos então Batista, sempre que você estiver pronto Com o JV, você pode descer, tá? A gente vai te mandando atualizado, tá? Vamos lá então Tá, moço, sempre pra cá Ó, a gente vai pegar Qual o lado? Qual a direção que a gente pega, Mike? Ai, droga Ó, vou descer aqui e a gente vê Eita Caraca, cuidado, hein? É alto, hein? Ai Ai, desci Boa Batista, tudo bem aí? Tudo Ok, a gente vai descer Então vai entrar nesse lado da caverna Aqui Lembra de sempre manter a gente atualizado Sobre a sua localização, hein? Por extrema importância isso, ok? Tá, eu vou ficar aqui em cima com o JV Ver se acontece alguma coisa Daqui a pouco a gente... Então cuidado, hein? Sim Aqui é muito escuro e parece que tá muito perigoso Tudo bem Também estão na caverna Beleza, Mike Minha irmã tá recarregada Tudo certo aqui Alguma coisa? Tudo certo Não tem nada Falei cuidado, hein? Escuta, pode ser atrás do meu Sim, sim Olha, Mike Falei, Mike, que eu ouvi um barulho Que barulho? Mike? Não sei Mike! 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 Que aconteceu? Caraca! Que que foi aquilo? Batista é o seguinte Acabou de uma explosão gigante aqui Alô? Batista Aqui não aconteceu nada Eu já tô descendo Toma cuidado, hein? Nossa, moço Parece que aqui tem algumas armas não desativadas Que aconteceu na guerra Caramba, será que é isso? Alguma mina, algo do gênero? Acho que sim Toma cuidado, Batista Bom, eu vou enviar mensagem pra ele A gente vai seguir por aqui O caminho então, Mike Cara, tem outro aqui, ó Tem outro aqui, ó Cuidado, moço Cuidado, então Cuidado, são TNTs Cuidado pra não acionar, hein? Vamos lá, então Eita, eu ouvi um barulho Eita, eu ouvi um barulho Pessoal, tô descendo Ok Ahn, Mike Nossa, estranho Não tem nenhum monstro, né? Coisa, não tem nada aqui Só que... Mike, tem alguma coisa errada, Mike Vamos continuar bem devagar, Mike Vai Nada ali na frente, moço Pessoal, pô, 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 pô aí Peraí, eu ouvi um barulho Tira Abre fogo, Mike Isso, minha bala Não tá carregada, peraí Eu atiro, eu atiro Ai, droga, tá carregada a minha Vai, 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 Mike Dá a cobertura Boa Mike, você tem algumas toques pra colocar no chão? Só pra iluminar, pra gente não se perder? Vai colocando, hein? Eu tenho algumas aqui, eu tenho algumas aqui Ok, vai olhando aí Cuidado que tem zumbi atrás Ok, 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 ok Vamos logo, vamos logo Pô, vou quebrar esse negócio aqui Droga, vou ter que batirar nele Boa, boa, boa Alguma coisa aqui? Nada Batista, qual é a sua posição? Eu tô descendo Tá muito escuro aqui, mas tá cheio de bicho Ok, tamo descendo também A gente já fez qualquer coisa Bom, Mike, até Ó, Mike, Mike, que placas aqui, moço Área de manutenção ao lado Acesso aos níveis mais baixos por aqui, Mike Então a gente tem que vir pra cá, moço Mike, eu vou subir por aqui Tô subindo Pode subir, moço Mas cuidado pra não cair no chão Cai na grade aqui, que tá cheio de bicho explosivo Ok, eu vou vir por aqui Vou pular aqui Aqui, Mike, cheguei, boa Boa, Mike, tem uma placa ali, Mike O que que tá escrito ali, moço? Caraca, deixa eu ver Eu não consigo entender Mike, tem alguns bichos ali Ah, moço, vai explodir Cuidado, cuidado, cuidado Vai, atira, atira Cai aqui dentro Tô aqui com uma espécie de robô, moço Olha aqui Robô? Como assim? Sim, pelo jeito ele protege Lê o que que tá escrito na placa Deixa eu ver aqui Deixa eu só ir na região pra gente não se perder E mais um, vocês não virem Droga, tem muitos aqui, Mike Tem muitos aqui Eu tô atirando, eles Tô atirando, tô atirando Tira, tira Boa Tem mais um ali, Mike Deixa eu ver, deixa eu ver Vai, Mike, vou dar cobertura Ahn Robô de proteção contra sistema de ratos Status Desativado por motivo de desastre nuclear Caramba Vamos liberar ele, vamos liberar ele Caraca, mais um ali, Mike Caraca, caraca Vai, vai, vai Oi, Batista Pessoal, pessoal Eu acho que tem alguma coisa aqui embaixo Como assim? Sim, tem um monte de monstro Não, alguém Alguém? Como assim? Batista? 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 O que aconteceu, Peck? Não sei, perdi o sinal Batista? Perdi o sinal Meu Deus Aqui é muito perigoso Moça, a gente não devia ter entrado aqui A gente tá na sala de controle do esgoto, Mike Por favor, manter distância Ok, Mike A gente tem que ir mais embaixo O ruim é que isso aqui é subterrâneo A gente não sabe se a gente tá indo do lado certo Do lado errado Pelo menos pra poder achar os códigos Vou marcar com tocha Ok As mensagens tão acabando, Mike Bom, pelo jeito ali A gente tá numa espécie de rotatória Enfim Sim, vamos matar esses monstros aqui pra eles Caramba Eles são muito fortes Sim Pode vir, pode vir Pronto Cuidado, tem um ali Boa, Mike Tem mais Tá vivo ainda? Aí matamos Tem mais um ali do outro lado, Mike Cuidado Moça, tem um aqui diferente Toma Toma cuidado com esse Matamos Boa, boa, boa Mike, ó Pelo jeito tem caixas ali Mike, que lado que a gente vai? São quatro lados Deixa eu ver Esse lado não leva a nada O outro lado não leva a nada Aqui foi de onde a gente veio A gente vai ter que vir por esse lado aqui, Mike Mesmo, ó Esse lado ali Então A gente tem que tirar essa lava aqui Cuidado pra não cair Ok Bom, você consegue Você vai primeiro? Peraí, moça Eu jogo uma grana naquele esqueleto Joga aqui, Mike Joga, vai, Mike Joga Fiquei, cuidado Ai, droga Boa, matamos Você não explodiu? Pelo jeito Tava quebrada Boa, Mike Vamos continuar andando Vamos continuar andando Nada aqui Vou carregar minha arma Enf, vou quebrar esse negócio Não tem mais munição Caramba Vou ter que pegar minha AK-47 Então Mike, eu tô ouvindo muito barulho de monstro aqui Mike, você tá ouvindo também? Também tô ouvindo Tá que tem um ali, ó Esse lado sem saída Vou tacar aqui a grana, Mike Tá aquele lado ali Droga, droga Mike, protege aí Cuidado Matei, boa Ah não, matei Droga Cuidado, amigo Peraí, PEC Oi, oi, oi PEC, tem alguém aqui Alguém aqui, Batista Ei, vocês vão pra cima Se não, atiro Batista Batista PEC, o que aconteceu? O PEC Não sei Batista Mike, corre Mike, vem pra cá Mike, me segue Ai, droga Tem muito bicho aqui Caraca Vai, Mike Continua Continua Não para de correr não, Mike Vem pra cá, Mike Aqui, parou Caramba, o que aconteceu? Batista lá na escuta Mike, aconteceu alguma coisa Tem alguma pessoa lá Mike, você ouviu no rádio? Ouviu a voz De uma mulher, né? Sim Meu Deus O que aconteceu com o Batista? Não sei Vale Vamos pegar logo, Mike Vamos pegar logo o código Subir logo pra cima Procurar alguma coisa Sei lá, procurar ele Ai, droga Vamos tentar achar o código, né? Opa, e isso aqui? Não sei O que é isso? Robô de proteção Contra a sistema de ratos Status Desativado por motivo De desastre nuclear Esse aqui pareceu com aquele, Mike Mas é diferente, ó Esse aqui é mais Mais forte, parece Eu acho que consegui ativar ele, moço Vê se você consegue Abre aqui Bom, eu vou ter que passar pela teia de aranha Mike, o código tá ali, Mike Eu tô vendo o código, Mike Pera aí, moço Eu consegui ativar o robô Conseguiu? Deixa eu ver Mike, vai pegar o código Vou dar cobertura, ok? Ok, ok, ok Eu vou tentar ativar o robô aqui Não tem nada Vai, Mike Vai, pega o código rápido, Mike Vamos embora daqui Batista, não sei se você tá ouvindo a gente A gente tá subindo já, hein Bom, moço Eu ativei ele Eu ativei ele Você pegou o código? Não, Mike Vai pegar, Mike Droga, droga Eu tenho... Caramba Mike, vamos lá Vamos pegar o código, Mike Pera aí, vou subir aqui Tenta passar por cima dessas três, moço Você consegue, Mike? Tenta subir Subir, moço Vai, Mike Vai, Mike Vai, Mike Você consegue passar aí, moço? Tô quebrando Droga, droga Você pode passar por aqui, moço Tenta subir aqui Ali, ali, ali tem Ali tem um núcleo O azul, moço Pega então ele Pega logo Vambora Vambora daqui, Mike Quero saber o que aconteceu com o Batista Vambora, vambora Eu só vou pegar o livro Pega aí Ai, droga Então eu vou mostrar aqui do lado Tá preso na teia Peguei, moço Vambora, vambora A gente precisa chamar o Batista Vambora, vambora O que o código dizia, Mike? O livro Qual que é o código do livro? Deixa eu ver o que o livro dizia É... O quarto símbolo do código é O símbolo Underline Sabe aquela linha, assim Grande, macho? Sim, sei Ok, então a gente já sabe qual que é o código Vambora então daqui Vambora O episódio chegou ao fim Você quer que a série continue? Diga nos comentários E até o próximo episódio de Os Escolhidos